Música Manhã Diversa está de volta e agora é hora de fazer contato com a nossa equipe de jornalismo. Então nós vamos direto para a redação conversar com a Renata Monteiro, que já está por dentro de tudo o que acontece nessa segunda-feira. Então bom dia Renata, qual que é o principal assunto desse início de semana? Oi Mariana, bom dia, bom dia Roberta, a todos e a todas que assistem a Manhã Diversa nessa segunda-feira. Nós vamos falar sobre uma informação, uma notícia que na verdade preocupa o mundo inteiro, de novo a Ômicron. Por quê? Porque foi confirmada a primeira morte pela nova variante, mas lá no Reino Unido. O primeiro-ministro Boris Johnson foi ele que confirmou essa informação e parece aí que essa variante está elevando também o número de hospitalizações lá no Reino Unido. O Boris Johnson inclusive falou que é uma preocupação que a gente questiona, porque eles estão questionando e toda a comunidade científica questiona sobre essa variante, se ela é realmente tão leve, que dá sintomas leves, enfim, nas pessoas ou não, porque já teve essa morte. E o Boris Johnson disse que tem que rever aí esses conceitos dessa cepa e a Ômicron. Ele disse também que todos os adultos, a partir de 18 anos, vão receber a dose de reforço lá no Reino Unido até o final desse ano. Por quê? Porque dados iniciais estão apontando que duas doses de vacina não são tão eficazes assim contra a Ômicron, como a comunidade científica estava imaginando. Mas que com a dose de reforço, os sintomas leves ficam melhores, vamos dizer assim, ficam menos preocupantes, porque com a dose de reforço aumenta em 70% essa eficácia da imunização nas pessoas. Então, o Boris Johnson veio à imprensa para informar sobre essa morte e também para alertar toda a população mundial sobre essa nova cepa, meninas. Renata, aproveitando então a sua presença, o que é que hoje a gente vai poder acompanhar mais tarde, às 6 horas, no Diverso em Rede? Vamos lá, vamos falar então sobre o jornal que a gente já está preparando aí para vocês. A gente vai falar sobre os casos de chuva, né, que estão aí, as chuvas estão castigando o sul da Bahia, também as regiões do Vale do Jequitinhonho e Mucuri, aqui em Minas Gerais. Então, nós vamos trazer informações sobre essas chuvas, o que aconteceu, né, os temporais, como que eles estão nessas regiões. E também em Minas Gerais, principalmente em BH, em Belo Horizonte, na última semana também foi castigada, né, por essas chuvas. A gente vai trazer também uma discussão de novo, né, sobre a vacina contra a gripe, porque o Rio de Janeiro, lá, né, está aumentando os casos de influenza. E, inclusive, o Rio de Janeiro já decretou a situação de epidemia. E como é muito próximo a Minas Gerais, principalmente de Juiz de Fora, a gente vai trazer essa discussão, como está a vacinação, né, a adesão da vacinação contra a influenza, se falta vacina ou não. Então, a gente vai trazer aí com os nossos correspondentes todos esses questionamentos. E também, segunda-feira, é o quadro de esportes. A gente traz aí as informações sobre a eliminação, infelizmente, né, do Manchester Futebol Clube, da semifinal aí da Segundona do Mineiro. A gente vai falar também sobre um festival de skate, que, ó, movimentou Poços de Caldas esse final de semana. E também, claro, o título do Atlético Mineiro, mais um, né, do Galo aí, só que agora, dessa vez, na Copa do Brasil. Roberta, né, inclusive, para benizar aí, que ela é atleticana, né, mais um título, né, Roberta, para o Galo, né, muito bom. É isso, gente. O Diverso em Rede, então, convido a todos e a todas para assistirem a partir das seis da noite. Muito obrigada, Renata, pelas informações e também pelos parabéns, né. Eu tenho um pouco de medo, então ainda não vou falar que o Galo é campeão, mas eu acho que a gente está quase lá, né, 4 a 0. Ai, é verdade. Acho difícil a gente reverter, quer dizer, o Atlético Paranaense reverter. E estou feliz, eu estou já até acostumando com o título e, olha só, atleticano acostumando com o título, o negócio está mudando, hein. Então, muito obrigada pela sua participação, viu? É, eu não vejo. Pode falar. Desculpa, eu, não, na verdade, eu que falei título, mas é porque eu confundi do brasileiro, né, perdão. Foi o primeiro, o primeiro jogo, né, do Atlético que goleou aí, enfim, 4 a 0, o Atlético Paranaense. Ainda tem um segundo, né, me desculpa, fui eu que errei aí a informação, confundi, porque é tanto título, né, são tantas competições também que o Atlético Mineiro está disputando e disputou, né, então o título foi do brasileiro e agora foi a primeira, realmente, a primeira partida aí do Atlético. Eu entendo, Renata, é fácil confundir mesmo, porque são realmente muitos títulos. Muito obrigada, viu? Aqui no estúdio a gente continua falando sobre terapias holísticas com a Aline Ribeiro, que está aqui com a gente. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. E Aline, para o pessoal de casa já entender um pouco melhor, porque a gente fala muito sobre energias, né, e talvez esse seja um conceito muito vago para as pessoas, essa ideia de energia que é tão essencial para as terapias holísticas. Então explica para a gente um pouquinho como que funciona, o que é essa energia e como que ela influencia a nossa vida. Sim, a gente parte do princípio que em volta do nosso corpo, nós somos energias, né, em volta existe um campo energético. E a volta desse campo energético existem vários tipos de energias densas, né, energia de lugares, energia de pessoas, energias que a gente traz com os nossos próprios pensamentos, energia de ancestralidade, de família, né. E a partir do momento que você se desequilibra emocionalmente e mentalmente, esse campo ele vai ficando vulnerável. Aonde traz doença, aonde as energias ao redor contamina, aonde a pessoa vai ficando cada vez mais desequilibrada, ao ponto, a depressão, por exemplo, quando ela é tratada com alguma terapia holística, o que a gente faz é entrar no campo energético, eliminar tudo isso e para trazer de volta a alegria da pessoa. E essa energia, ela não é uma coisa individual, né, na verdade as energias estão conectadas, seria isso? A energia estão conectada, mas você com a energia forte, vamos dizer assim, você se conecta com pessoas que tem energia forte. A pessoa que tem baixa vibração de energia, o que que ela faz? Ela te contamina com baixa vibração. É, igual a seu panela do rádio, né, assim, você sintoniza aquilo que você tá vibrando, né, então. Exatamente, por isso que às vezes a gente fica, chega em casa com cansaço físico, cansaço mental, o que que aconteceu? Eu tô com sono, de repente você foi num lugar muito, com a energia muito pesada, hospitais, presídios, a gente sabe como funciona a energia ali dentro, são energias pesadas, né. Então as pessoas, não quer dizer que você vai entrar lá e você vai sair com baixa energia, vai depender do seu equilíbrio. Existem exemplos que eu acho que dá pro pessoal de casa visualizar mais, alguns exemplos práticos dessa energia. Por exemplo, as mulheres, a relação que as mulheres têm com a lua, né, as fases da lua, como que isso vai interferir nas mulheres. Existem alguns outros exemplos que a gente poderia falar aqui, pra ficar um pouco mais prático, sobre como que tá tudo conectado, como que a energia, ela realmente afeta na nossa vida. Sim, a energia dos eclipses da lua afeta na nossa vida, você tá falando de forma positiva, né. A meditação, a música, a música é uma terapia, ela traz pra você coisas boas, né. O ar, deixar as portas abertas pra movimentar o ar dentro de casa, é uma conexão boa de energia também. E é, você falou aí, você deu o exemplo, né, de algumas terapias, você falou um pouco sobre uma muito famosa, que é o caso da acupuntura. Também falou um pouco sobre o reiki, né, que envolve, né, a drenagem de energias negativas. Explica um pouquinho pra gente, só, o pessoal de casa talvez já conheça a acupuntura, né, que é feito com agulhas. Mas como que é feito o reiki? Ele envolve algum objeto também? Não, o reiki é as mãos, eles canalizam, né, nós canalizamos a energia vital e universal. Fecha os olhos, se conecta com o reiki, que são símbolos, né, e a gente vai colocando nos lugares específicos. O terapeuta, a conexão do paciente com o terapeuta, ele é muito grande. O terapeuta, ele consegue sentir aonde o indivíduo necessita mais. Então, se você tem os sete pontos do corpo, por exemplo, que são os sete chakras, os sete pontos de energia, se o chakra laringe, que ele é responsável pela comunicação, vocês, né, se ele não tiver muito energizado, muito alinhado, provavelmente você terá problema na hora de passar essa energia pra gente. Então, automaticamente eu vou sentir e vou tratar o seu chakra laringe com o reiki. O reiki trata também as emoções, né, todas tratam tudo. Outra terapia que eu vejo que tá bastante em alta é o teta healing, que trabalha as crenças, né, como que essa crença vai influenciar, né, nas energias, em como que a gente leva a nossa vida? O teta healing, a gente entra em estado teta, né, que você entra num estado de meditação teta, através desse estado você acessa o criador através da sétima dimensão. É bem diferente. Então, a gente entra no seu campo energético e vai eliminando as crenças que limitam. Crenças, na verdade, tem pessoas, tem crenças de escarcez, por exemplo, né, que acredita, acredita que não vai ter dinheiro, que não vai conseguir prosperar. Isso é uma crença. E esse campo das terapias, ele é muito vasto, né, a gente citou aqui só alguns exemplos de alguns mais conhecidas, mas a gente sabe que você também trabalha com outros, como a barra de axis, o teta healing, que a Roberta mencionou, a apometria, radiestesia, dentre muitas outras. Então, realmente, é um campo muito vasto e que a gente agora, que você chegou a mencionar, né, que existem várias dessas práticas integrativas e complementares em saúde que são fornecidas pelo SUS. Você saberia de alguns exemplos de quais que são essas que são fornecidas e para o pessoal de casa, quais que elas devem buscar, talvez, e como buscar? Sim, eu não vou ter informação de quantas terapias o Sistema Único de Saúde, desde os de fora, fornece, mas eu sei que fornece, tá? Falando no geral, a acupuntura é liberada, o reiki, a constelação, eu sei que já tem alguns lugares no país que são liberados, aromoterapia, cromoterapia, e diversas, são 29, né, 29 é um campo muito aberto. Mas eu sei que existe uma triagem no PAN Marechal, onde eles vão, na verdade, identificar o melhor para o cliente. E a pessoa, então, ela passa por uma avaliação prévia, ela não chega lá e fala, eu quero fazer essa terapia, não, ela passa por uma avaliação prévia que vai identificar qual que ela precisa especificamente. Isso. Como que é feita essa avaliação, você saberia dizer, assim, que tipo de avaliação que é feita? Não, não sei informar, porque é bem mesmo dentro do sistema de cada município. Entendi. Tá? Eu sei que aqui no PAN Marechal eles fazem essa triagem. E também não sei quais as terapias que Juiz de Fora disponibiliza, porque a OMS, ela tem 29, mas cada cidade tem ali a sua restrição. Sim? Aline, esse é um assunto, assim, super abrangente, né, são mais, igual você falou, mais de 100 tipos de terapia. Então, aqui a gente só deu uma pincelada mesmo. Tomara que o pessoal de casa tenha ficado curioso para procurar mais, porque eu acho que mal não vai fazer, né? Então, queria agradecer a sua participação aqui com a gente hoje, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço a sua satisfação. E o Manhã Diversa está terminando, então, muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação nessa segundona com a gente. E não se esqueça de ficar ligadinho no nosso site e nas redes sociais da Diversa. É isso aí. Por lá você fica sabendo dos temas da semana e também pode mandar suas perguntas para os nossos entrevistados. Fique agora com o programa Duas Rodas e logo mais. Às seis da noite tem o Jornal Diversa em rede. A gente volta a se encontrar amanhã a partir das dez horas da manhã. Até lá e boa segunda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho